Quem está em Petrópolis e traz mais informações ao vivo pra gente é o repórter Maurício de Almeida. Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. Como você pode perceber, voltou a chover aqui na cidade de Petrópolis. O avião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai pousar daqui a pouco, às 8h30 da manhã, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Lá o presidente vai embarcar um helicóptero para sobrevoar a cidade. Depois, ele vai se reunir com o prefeito de Petrópolis e também com o governador do Rio de Janeiro para detalhar toda a ajuda que o governo federal vai prestar para a região atingida pela enchente. Jair Bolsonaro já anunciou que vai ser liberado o saque emergencial do FGTS e o Ministério do Desenvolvimento Regional já destinou 2 milhões de reais para Petrópolis. O exército também vai ajudar na reconstrução da cidade. No fim da manhã, o presidente da República vai fazer um pronunciamento detalhando tudo o que o governo federal vai fazer aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Até o momento, 117 pessoas morreram nessa tragédia e outras 100 permanecem desaparecidas. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você.